O passado repleto de história A adição indelével saber Sobre a reje de Flino Tourinho O Brasil ajudou a fazer No serviço de engenharia Construindo um futuro melhor O Solene transforma e edifica Um do Exército audaz e maior O Cinco, sempre avanti Soriosa e eficaz O Exército Brasileiro De te precisarás O Cinco, sempre avanti Soriosa e eficaz O Exército Brasileiro Contigo contarás És pequena em tamanha aparência Mas gigante em trabalho e suor Teu serviço com eficiência Os teus quadros o fazem perdão O passado é um futuro brilhante Rapidez em um mundo plural O que faz o engenheiro vibrante Um projeto moderno atuar O Cinco, sempre avanti Gloriosa e eficaz O Exército Brasileiro De te precisará O Cinco, sempre avanti Gloriosa e eficaz Gloriosa e eficaz O Exército Brasileiro Contigo contarás O Cinco, sempre avanti Legenda Adriana Zanotto